Oi gente, tudo bem com vocês? Como que foi o fim de semana? Me conta aí nos comentários. O meu foi bom, né? Descansei, trabalhei, um pouquinho de cada coisa, né? Visitei a família e assim por diante, mas foi muito bom. Então gente, passando aqui hoje rápido pra desejar pra vocês aí uma semana abençoada, né? Que Deus nos abençoe mais uma semana, que seja bastante produtiva, né? Que a gente consiga aí um bom rendimento aí no crochê, ou até mesmo em outros serviços, né? Que você faz. E vamos nos organizar, né? Que é muito importante, vamos aí nos organizar pra ter assim um rendimento melhor aí no nosso crochêzinho, né? Porque afinal, gente, por mais que a gente não sai de casa pra trabalhar, é um trabalho. Então, eu pelo menos sou assim. E se eu sentar e dedicar a fazer crochê, é só isso. Assim, não pode ficar levantando pra fazer outras coisas. Por exemplo, você tá lá e você lembra que tem alguma coisinha pra arrumar, aí você já coloca a agulha pra lá e já vai lá e faz outras coisas. Assim, não vai, gente. Não rende mesmo. Então, assim, eu tiro a parte da manhã pra me fazer as coisas que eu preciso na rua, já faço aí o almoço, né? Já com sobra aí pra janta e já faço tudo que tem de fazer até ali meio-dia, duas horas da tarde, tudo pronto. Aí, é só sentar mesmo e dedicar o crochê, né? Então, é assim que eu consigo um bom rendimento aí no crochê. Aliás, gente, eu ando assim bem devagar, ando fazendo mais devagar, né? Pra não cansar muito, né? Assim, gente, na medida do possível, né? Porque eu não sei se eu falei pra vocês, né? Eu tava com dor no braço, aí fiz o exame, deu bursite, né? No ombro. Então, não pode, assim, ficar forçando muito, né? Igual semana passada eu trabalhei bastante, aí essa semana eu já vou pegar mais leve, né? Então, é o seguinte, gente, ontem mesmo eu não aguentei, né? Tirar aí meu dia todinho, de folga, gente, eu não aguento, não adianta. Aí, ontem à noite eu peguei, fiz um pedaço, né? Hoje eu ainda não peguei no crochê porque tinha as coisas pra fazer, então eu fui fazer as outras coisas primeiro pra depois, assim, me dedicar mesmo, né? Então, a partir de agora que eu vou sentar e vou trabalhar no crochê, claro. E aí, gente, eu fiz aqui o início, né? De um parzinho de tapetes, eu vi umas fotos no Instagram que eu gostei muito, né? Desse tipo de tapetes. E me inspirei, gente, pra tá fazendo, claro, não vou fazer igualzinho lá, eu me inspirei mesmo nas cores, né? E o modelo, eu tô fazendo aquele modelinho que eu vendo mais aqui, algo assim, bem mais simples, né? Vou fazer com um bico menor, algo assim, bem simples para que eu possa tá vendendo aí nos preços aí, assim, nos preços mesmo que eu costumo vender por aqui, né? Então, gente, eu escolhi essas cores, né? Pra fazer a primeira peça, eu achei bem bonitinho, gente. Deixa eu tirar outra aqui de baixo, né? Fica parecendo que tá um do lado, mas não é, tá, gente? Então, eu fiz, olha, ainda está aberto aqui o meio, gente, tá? Porque eu ainda não fiz arremate, olha, tá cheio de fiozinhos aqui atrás, eu vou fazer o arremate somente aí depois da peça pronta, tá? E aí, gente, eu trouxe pra mostrar pra vocês assim mesmo, né? E falar um pouquinho aqui sobre as cores, né? E a partir desse aqui, gente, eu já estou cheia de ideias essa semana, eu quero ver se eu faço assim uma semana bem colorida, né? Ou seja, cada dia em uma tonalidade diferente, usando aí várias cores pra inspirar vocês no uso das sobrinhas, né? Porque as sobrinhas de material dá sim pra tá fazendo esse modelo, porque como vocês podem ver aqui, são apenas duas carreirinhas de cada cor, então, assim, é algo coloridinho, mas que fique bonitinho e também que dê pra vocês usarem as sobrinhas, tá? Então, aqui eu usei o amarelo ouro, verde abacate, pink branco e aqui o rosa médio, tá? Depois, gente, as outras cores, não me lembro certinho, acho que é pink branco e finaliza com amarelo ouro, né? Mesma tonalidade daqui. Mas, não tenho certeza, gente, hoje eu não olhei a foto, eu vi essa foto só ontem, então... E depois, gente, quando eu mostrar hoje à noite, se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês ele prontinho, esse parzinho de tapetes, aí eu falo pra vocês aí em quem eu inspirei pra tá fazendo, tá? É... Que mais que eu ia falar pra vocês, gente? É um parzinho, né? Mas eu tô aí cheia de ideias aí pra semana, tô pensando, gente, de às vezes até amanhã, não sei se vai ser amanhã, se vai ser mais pro fim da semana, tô pensando de confeccionar joguinhos de banheiro, gente, porque já tem muito tempo que eu não faço jogo de banheiro. E minhas clientes sempre pedem, né? Jogo de banheiro. Então, eu fico enrolando, gente, porque é bem mais fácil fazer, né? Um parzinho de tapetes, né? Mas eu também preciso atender as minhas outras clientes também que querem, né? Jogo de banheiro, né, gente? Porque senão elas vão cobrar na concorrência, né? Então, gente, aí eu tô pensando, talvez em tons de azul, de laranja, algo assim, sabe? Eu tô pensando aí de fazer mesmo a semana do colorido, tá? Então, essa semana aqui no canal vocês vão se inspirar aí em modelos coloridinhos, né? É... Que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, gente, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscrevem, deixa o sininho ativado aí, né? Porque se Deus quiser, hoje à noite eu vim mostrar pra vocês esse par de tapetes prontinho aqui, né? É... E eu acho que vocês vão gostar bastante do resultado, gente. Eu aqui, vendo ele aqui pessoalmente, eu já tô apaixonadinha nele, né? Já dá pra ver aí que tá ficando bem... Bonitinho mesmo, né? Então, eu creio que o resultado final, gente, vai ser incrível. E o melhor, gastando pouquinho, né, gente? Porque, olha aí, duas carreiras de cada cor é um rendimento, gente, que vocês não têm a noção. Rende muito, viu? Rende bastante trabalhar apenas duas carreirinhas de cada cor. Então, é isso, gente. É... Que nem eu falei pra vocês, é um modelo aí que eu vi, ele é mais sofisticado, tem um bico maior, mas eu não quero nada disso pro meu trabalho, né? Claro, gente, fica muito lindo, mas aí eu precisaria vender por um preço a mais. E as minhas clientes, elas gostam, né, de tá comprando aí... Já acostumaram aí com os meus preços, né? Então, elas já dão aí preferência mesmo pra peças mais fáceis. Por exemplo, se eu postar um de 25 e um de 35, o de 25 vende e o outro fica. Entenderam? Então, por isso, eu dou mais preferência pra tá fazendo peças mais simples aí, pra mim tá... Né? Fazendo uma renda rápida aí, bem legal aí, no decorrer da semana. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau!